Pessoal, viemos aqui só para falar um pouco das tratativas que estamos fazendo com o Sebrasp desde a semana passada para a definição o mais rápido possível das aplicações das provas dos concursos da PM, CBM e Polícia Civil. Estamos trabalhando para que isso seja divulgado o mais brevemente possível e as datas previstas iniciais para a realização das provas é do dia 22 e 23 de janeiro, agora de 2022, e no dia 30 de janeiro. Nos dias 22 e 23, no fim de semana, aplicaremos a prova da CBM e da PM e a previsão é que no dia 30 a gente consiga realizar também a prova da Polícia Civil aqui do Estado, a reaplicação da prova da Polícia Civil. Queria colocar para vocês, dado importante, nós não iremos reabrir as inscrições, nós iremos apenas reaplicar essas provas. É uma outra informação importante, as provas ocorrerão necessariamente aqui em Alagoas e apenas em Alagoas, nos locais iniciais escolhidos pelos candidatos, tanto Maceió quanto Arapiraca. Estamos trabalhando muito intensamente para que isso seja oficialmente divulgado nas próximas semanas, esperamos, de fato, que sejam essas datas. E queria colocar para vocês, algumas pessoas que, desde a semana passada, com essa anulação das etapas, têm nos enviado mensagens, é que essas investigações, o desdobramento agora da investigação, as próximas ações que serão realizadas, vai deixar bastante claro que não tinha outro caminho a seguir. A gente, de fato, as investigações iniciais, os documentos iniciais, já demonstraram a impossibilidade da identificação plena dos beneficiários dessa fraude. Eu acho que isso vai se tornar ainda mais claro agora, nas próximas semanas. E dizer para vocês que a gente está trabalhando muito intensamente para garantir agora o retorno dessas etapas da forma mais breve possível, da forma mais responsável possível, com toda a transparência, com toda a segurança, para que a gente consiga concluir esses concursos ainda nos primeiros meses de 2022 e consiga convocar os candidatos o mais brevemente possível.